Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto que pensamos A folha da juventude É o nome certo desse amor Já abordaram seus momentos Desviaram seu destino Seu sorriso divino Quantas vezes se escondeu Mas renova-se a esperança Nova aurora a cada dia E há que se cuidar do broto Pra que a vida nos derrubou 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 Há que se cuidar da vida Há que se cuidar do mundo Tomar conta da amizade Alegria e muitos sonhos Espalhados no caminho Verdes, planta e sentimento Olhas, coração, juventude e fé Alegria e muitos sonhos Aplausos